Hoje é sexta-feira, dia 8 de junho de 2018. E claro, tô aqui no Cocatec, seu programa Mágica Diário sobre Tecnologia. Lembrando que lá no cocatec.com.br já tá publicado tudo sobre o WWDC, os videozinhos mostrando iOS 12, macOS Mojave. Você que tá curioso, dá uma passa dela lá no site. E no episódio de hoje, Apple Watch LTE, Instagram Tube, Fire TV Cube e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Se fala muito da valorização do Bitcoin, do tanto que valorizou e também desvalorizou. Mas esse é o lado que menos importa do Bitcoin. Hoje no Brasil a gente vive uma situação muito semelhante àquela que acontecia quando o Bitcoin foi criado. Não tem como a gente imaginar uma solução desconectada do momento histórico. O Bitcoin surge na segunda maior crise americana. A primeira foi a de 29. Aí veio o estouro da bolha imobiliária. Onde o governo americano teve que injetar grana nos bancos pra não quebrar os bancos. Na verdade, pra não quebrar a economia. Mas a sensação era, poxa vida, eu deixo o banco cuidar aí. O governo cuidar do dinheiro. Mas quando dá algo ruim, eles não se responsabilizam. Quando dá algo ruim, quem paga a conta é a população. Aí surge o Satoshi Nakamoto. E aí você começa a entender por que você acredita que o Satoshi Nakamoto não seja uma pessoa. Seja muito mais um grupo de pessoas pela genialidade. Porque essa figura do Satoshi Nakamoto bolou um sistema bancário fora dos bancos. Um sistema onde a pessoa ficaria responsável pela sua grana. Transações registradas, confiáveis, sem falsificação, sem intermediação governamental ou de terceiros. Ele pegou esse momento que a gente começou a viver uns 2, 3 anos depois. Esse momento de economia compartilhada. Esse momento de cortar os atravessadores. E levou numa escala estratosférica. Porque hoje a gente tem o Uber. O Uber faz o que? Corta os atravessadores. Você tem o Spotify. Corta atravessadores. Mas a própria empresa é um atravessador. O Satoshi Nakamoto fez um esquema cortando os atravessadores e a si próprio. Tudo bem, o cara tem lá um milhão de bitcoins. Ignora essa parte. Mas ele não se firmou como uma empresa. Ele sacou que pra coisa acontecer, precisava ser orgânico. Precisava ser, usando uma palavra da moda, crowdsource. Aí os fóruns, os pedidos de ajuda envolvendo a comunidade. Isso permitiu a adoção. Até a popularização, no caso da Silk Road, como moeda padrão. Não tô aqui olhando da Silk Road em si. Tô olhando pro Bitcoin. Enfim, é uma estrutura que tira os bancos da jogada. E também os governos. É um corte de atravessadores. Mas já no nível 2.0, a economia compartilhada 2.0. Imagina o dia que o Spotify resolver fazer um, entre aspas, Bitcoin barra blockchain de música. Criando uma rede própria mantida pelos mineradores desse Spotify Coin. Os músicos largando as músicas diretamente na plataforma. Entendeu, né? Óbvio que o Spotify não vai fazer isso. Não cabe a ele. Ele é um agente do mercado. Isso cabe aos músicos. Um title da vida. Aí você entende o mimimi dos bancos. Mas eles tão fazendo soluções em blockchain. Tão fazendo mimimi? Não, mas ó aqui ó. A gente tem aqui a soluçãozinha de blockchain. A gente fez, tá? É um processo que não tem mais volta. Até mesmo do ponto de vista de imposto. Pra você efetuar um pagamento. E já na hora pagar um imposto. E com isso, parece uma bobeirinha. Mas quando você tá devendo pra uma empresa. A empresa te dá a conta. Ó, você tá me devendo aqui 50 reais. Você tá me devendo aqui 100 reais. No caso do governo, é o contrário. Ele define as regras. Ele define quanto que você tem que pagar pra ele. E é você que se vira pra calcular. Pra você, pessoa física. É basicamente um imposto de renda que você faz uma vez por ano. Com uma série de comprovantes. Mas pras empresas, você tem departamentos inteiros cuidando da tributação. Enfim. É por essas e outras que Bitcoin é um caminho sem volta. Não é amanhã. Não é depois de amanhã. Não interessa se vai subir ou se vai descer. O que importa é que o sistema tá lá. Prontinho. Tem as suas falhas. O pessoal tá corrigindo essas falhas. Virou uma estrutura viva. Mas é só o pessoal ficar insatisfeito. Pintar em novas crises. Que acontece a migração. Pra saber mais, cola lá. coca.tech.bitcoin E coca, deixa eu te falar uma coisa aqui. O mercado de celulares gamers é gigantesco. Concordo. É gigante. Qualquer coisa gamer é estúpida. Você tem E3. Semana que vem é E3. Você tem os eSports. Tem coisa aí. E semana que vem já é Copa. E3 na semana que vem. Mas semana que vem também é Copa. Eu vi uma campanha da Brama. Em parceria com a Vivo. Os caminhões vão ter roteadores pra levar a internet pelo Brasilzão durante a Copa. Marcos Mendes me mandou um Twitter. Dizendo que teve sim uma área dedicada a podcast nessa WWDC. No tweet, na foto, se lembra bem, quem tava era o Jason Snell. Em tempos de Google Duplex, o Reclame Aqui vai ter também um robozinho pra cancelar as coisas pra você. E tem que cancelar esse plano aqui da operadora. Chama o chanceler do Reclame Aqui que ele vai cancelar pra você. O lançamento vai acontecer no final do ano. E na iOS 12 a gente vai ter atalhinhos de Siri pra invocar as ações. Google Assistant tá ganhando algumas novas funções. Você vai conseguir pedir pizza no iFood. Pedir um carro no 99. Aquele bot da Vivo tá sendo integrado no Google Assistant. No WhatsApp, o Banco do Brasil colocou um bot no WhatsApp. A gente tá começando a ver um momento onde já não tem mais aplicativo. Aí eu quero saber o meu saldo do banco. Aquilo que os serviços antigamente, eles não eram através de telefone. Aí criou-se os aplicativos. A gente tá meio que, não é voltando, porque aí vai sugerir um retrocesso. Mas não, tá se popularizando. Você já não precisa mais de um aplicativo pra eu garantir que você é você. A coisa tá ficando orientada a serviço de verdade. Falando de WhatsApp, agora vai no beta. Tem um indicativo, ó, essa mensagem foi encaminhada, hein. Vai acabar aquela coisa de encaminhar mensagens e a pessoa não saber. E por último, só pra fechar essa sessão, registrar aqui o Android Go. Que é, como é que a gente pode dizer? É aquele Android pra smartphone de entrada, com poucos recursos. Pra smartphones não gamers, se aproveitando do hype. Android Go é uma versão enxuta do Android pra aparelhos mais enxutos. Notícias. Notícias. Corte Tech. E continuando com a Computex, a Asus apresentou um conceito, um notebook, que são duas telas. Em vez de você ter a tela e o teclado e o trackpad, são duas telas. Tela na tela e tela no teclado e trackpad. A Asus chama de Peacock, porque, entre aspas, ele adivinha o que você quer fazer. Você pode colocar no modo notebook padrão, que a gente tá acostumado. Você pode girar e usar como se fosse um livro. Você pode colocar como uma folha de papel, colocar plano. Ou naquele modo cabaninha, aquele modo tenda. Vai aceitar caneta. É meio que uma evolução daquele notebook da própria Asus, onde o trackpad é uma tela touch. Isso aí tem que ser feito, tem tecnologia pra isso hoje em dia. Então, legal, vamos fazer. Mas eu não sei se isso atende a necessidade de mercado. O que a gente precisa é de uma tecnologia onde a tela touch se comporte como teclado físico. A gente tem esse sentido. A gente precisa explorar esse sentido. Esse retorno tátil. É meio que um contrassenso, né? Uma tela sensível ao toque, mas ela não te dá uma resposta de toque. Não tem a profundidade. A Intel também tá com uma solução assim de notebook, que são, na verdade, duas telas. Sendo uma tradicional LCD e uma outra e-paper. Essa e-paper é até mais áspera pra ter um atrito simulando melhor o papel. Intel também que anunciou processadores de 5 GHz e com 28 núcleos. Asus também tá atualizando o seu VivoWatch. Agora ele vem com um monitor de pressão. Vai conseguir ler a pressão. É um relógio, vai ter a medição de pressão e também pulso cardíaco. Na frente e atrás. Você pode estar usando o relógio e ele vai medir pelo pulso. Ou você pode colocar o dedão na tela. Na verdade, é um sensor que tá do ladinho da tela. E aí você vai medir a sua pressão arterial e também o batimento cardíaco. Não é um esquema de inflar. É um esquema de luzinha. Aquele fotoplete de tomografia. Aqui no Brasil chegou o Z3 Play. A Amazon lançou o Fire TV Cube. Que é um Fire TV com Alexa. É um Apple TV com HomePod. Mas sem a qualidade do HomePod. Até pelo preço você já imagina isso. 120 dólares lá nos Estados Unidos. Vai ter HDR. Vai ter 4K. Vai ter doble Atmos no áudio. E vale lembrar também que não é só o Apple TV que tá com um esqueminha de decoder pra TV a cabo. A própria Fire TV. A diferença fica por conta do ecossistema. Falando de Amazon. Saiu a sentença daquele Brasil comprando na China. Não chegou não. Os carinhas compravam na Amazon. Lá nos Estados Unidos. E aí diziam. Foi extraviado. Não chegou. E com isso ficava com dois produtos. Faziam revenda. Enfim. Saiu a sentença. Lavagem de dinheiro. Vão ficar 5, 6 anos presos. E terça-feira eu falei. Semana que vem tem copa. Terça-feira é dia dos namorados. E uma das melhores coisas que você pode fazer ali na faixa dos 500 reais. É um Kindle. E o Kindle tá com desconto. E ainda ganha 5 e-books. Microsoft tá com um container. Que é um data center cheio de servidor. No fundo do mar. Aqueles data centers alternativos. Pesquisa. Microsoft que vale lembrar. Tá fazendo certinho. Comprou GitHub. Mas tá fazendo certinho. Tanto que hoje tá valendo mais que o Google. Google que tá mudando o emoji de salada. Tirou. Na salada tinha um ovo. Ah, peraí. Maldade com os veganos. Vamos tirar o ovo por causa dos veganos. Tá sim no beta 2 do Android P. Que mais que a gente pode falar de Google. A série de inteligência artificial com o homem de ferro. O Robert Downey Jr. Confirmado no YouTube. Tiveram uns carinhas lá em Pernambuco. Que foram pro presídio fantasiados de a casa de papel. E deu ruim, né? Foram presos. Eram... Tavam fazendo pegadinha pro YouTube. Deu ruim. Aquele contrato com o Pentágono. Inteligência artificial do Google. Analisar as imagens dos drones. Não deve ser renovado em 2019. O novo layout do Gmail. Em setembro chega pra todo mundo. O Essential Phone. Aquele que morreu. Agora tem um novo módulo. Que é um... Fone de ouvido MagSafe. O conector é magnético. Uma das coisas que já aconteceu comigo. Na época que eu usava fone de ouvido com fio. Foi de puxar o telefone do bolso. Me embananar. Cair da mão. Mas como tava com o fone no ouvido. O telefone ficou pendurado. Não caiu no chão. Se fosse um conector à la MagSafe. Essa estatalaria é no chão. A iFood tá tomando uma multa do Ministério do Trabalho. Um milhão de caminhoneiros. Isso porque eles tem motoboys. Galera que cuida da entrega. E quem tem motoboy. Você tem que ter uma infraestrutura pro motoboy. Tem que ter um banheirinho. Tem que ter uma salinha. Pra usar entre uma entrega e outra. Mas não rolava isso com o iFood. A galera ficava do lado de fora. Esperando as entregas. E aí tomou multa. Na verdade se configurou. Uma vez que o iFood. Ele faz avaliação. Nesses motoboys. Se configurou um vínculo empregatício. Se caracterizou subordinação. E não mera prestação de serviços. Aí tem que contribuir com a previdência. A mesma coisa aconteceu com a loja. Falar de Facebook. Facebook tá clonando mais um aplicativo. Dubsmash. Musical.ly. Pois é. Agora tem versão Facebook. Vai ser o Lip Sync Live. Facebook. Que tá querendo colocar o Instagram. Pra competir com o YouTube. Tá permitindo agora. Vídeos de até uma hora no Instagram. Isso deve acontecer na outra semana. No dia 20 de junho. O Facebook tentou ter a sua plataforma de vídeos. Mas não deu muito certo. Não emplacou. Vamos ver o que acontece no Instagram. Instagram que não vai ter um feed cronológico. Pelo menos não tão cedo. Os usuários reclamaram. Mas o Instagram falou. Aumentou 90% o tempo de permanência dentro do aplicativo. Eu vou tirar esse feed. Mas eu vou tirar é nunca. Num mundo ideal. Deveria ter opção. Você quer feed cronológico. Você quer que eu aprimore o feed pra você. Muita gente vai dizer que talvez até esteja passando mais tempo dentro do aplicativo. Exatamente pra ter certeza de que viu tudo aquilo que deveria ter visto. Se tivesse em ordem cronológica ficaria só metade do tempo. Falando de fotos. Quem voltou foi o Fotolog. Mas voltou pra morrer. Não tem como você competir com o Instagram. Simples assim. Tem que se tentar. Ok. Legal. Qual é a abordagem. O que a gente vai fazer. Eles estão permitindo uma foto por dia. Mas cadê aquele Vero. O concorrente do Twitter. Sumiu. Cadê a rede social. O Hello. Do criador do Orkut. Talvez até possa estar sendo usado por um subgrupo. Por um nicho. Hoje é muito difícil de você competir com esses conglomerados. Que tem grana. Tem pessoas dedicadas pra fazer o serviço ser um sucesso. Estudaram como fazer o serviço ser um sucesso. Hoje pra um serviço estourar. Ele tem que atender uma necessidade que ninguém esteja atendendo. Antigamente era tudo mato. Você fazia qualquer coisinha. Construir alguma coisa. Era sucesso. Hoje você não consegue montar. Entre aspas. Uma banquinha. Do lado de um prédio gigantesco. Não vai fazer sucesso. Você tem que achar o lugar pra montar a sua banquinha. Você tem que achar um lugar que seja mato. O upload preditivo do Instagram. Não sei se você já percebeu isso. Mas o upload do Instagram é extremamente rápido. Isso porque quando você seleciona a foto que você vai postar. Ele já começa a fazer o upload da foto. Se você cancelar. Ele aborta o envio. Mas enquanto você está escolhendo as tags. Está digitando a mensagem. Ele já está enviando a foto. E a mesma coisa vai acontecer com o WhatsApp. Você selecionou uma foto. Está ali trabalhando na foto. Já vai enviar a foto. Pô coca. Mas não faz sentido. Eu ainda estou editando a foto. Como é que ele vai me mandar a foto que eu ainda não editei? Então. Eu posso enviar a foto. Quais foram as modificações que você fez? Ah. Você cortou assim? Você aplicou esse filtro? Tá. Aqui. Estou colocando. Embora abre margem. Para o servidor do WhatsApp ter acesso a uma foto original. E não aquela que você, de repente, cortou. Alô, GDPR. Facebook também deu uma outra garoteada. Pegou posts que eram privados. E colocou público. Pessoas que não deveriam ver o conteúdo acabaram vendo. Mas isso aí, até entre aspas, ok. Isso aí é erro. Desejável que não aconteça. Mas vai acontecer. Última de rede social. Quem criou conta no Twitter? Quando tinha menos de 13 anos, teve a conta travada. E seu efeito GDPR conta com 13 anos. Deveria ter o consentimento dos pais. E uma campanha que eu achei curiosa. Pegaram um filme de terror. Colocou a galera para assistir. E colocou um Apple Watch para ficar monitorando os batimentos cardíacos. E de medo, né? De tensão. Parecia que o coração estava na academia. Batendo acelerado. Esse filme estreia daqui duas semanas. É o hereditário. Mas eu acho. Eu não vou ver não. E para finalizar. Registrar mais algumas coisinhas. Você que gosta de cartão de crédito. O Itaú está com um cartão digital. Black. Cinco pontos por dólar. E não está contando com aquele opcional. Que você pode pegar. Que é o acelerador de pontos. Embarque nacional. Já está rolando com a CNH eletrônica. Óbvio que por hora não é para você andar sem a CNH. Mas você já não mostra o bilhete ali no seu smartphone. Você pode fazer um esqueminha de mostrar. Para quem tem a CNH. E o bilhete de embarque. Só alternando o aplicativo. Eu falei semana passada do Kenya. Que estava exigindo. Na verdade uma licença. Mas a gente pode dizer. Um imposto. Uma taxa. Para você publicar vídeos no YouTube. O Ganda agora. Está exigindo uma taxa. Para você usar a rede social. Vai escrever alguma coisa no WhatsApp. Vai usar o Facebook. O Twitter. Não peraí. Paga o imposto. É até. Entre aspas. Relativamente baixo. 19 centavos. Mas acaba sendo uma maneira de censura. Uma maneira sim de combate a fake news. Oficialmente. De acordo com o presidente. As redes sociais incentivam fofocas. Custam tempo. Dinheiro. Para o Kenya. E essa taxa vai ajudar o país a ampliar o acesso à eletricidade. Ajudar na segurança. E em tese fazer mais pessoas acessarem a internet. E por último registrar que o plano da Claro. Para você usar o seu Apple Watch Series 3. O LTE. Vai custar 30 caminhoneiros. E assim. Hackeando o Bitcoin. Eu vou ficando por aqui. Mas eu volto. Claro. Você sabe. Segunda-feira. E Anthony. Que dizia que o corpo não é um templo. É um parque de diversões. Portanto. Aproveite a jornada. Requesca-te. Empate.